Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortos. E hoje eu quero falar sobre um tema que na minha vida fez uma incrível diferença. Não sei se você acredita, mas eu fui já incrivelmente tímido de não falar nada, das pessoas terem que se esforçar para extrair de mim algumas palavras. Porque eu chegava nas festas e procurava ficar sempre escondido, de modo que ninguém interagisse comigo. Se eu fosse em algum lugar público, a coisa que eu mais temeria era que alguém viesse conversar comigo. Primeira vez que eu tive que dar aula para crianças de quinta série, eu tremia com o papel na mão a ponto de não conseguir ler o que estava escrito no papel, a aula que eu tinha preparado para dar para os alunos. Eu gostaria de falar hoje sobre a diferença entre falar e se comunicar. Tem um verdadeiro abismo. Abrir a boca e falar, quase todo mundo faz, mas se comunicar é para poucos. E a arte de se comunicar, na verdade, é a arte de se fazer entender. Comunicação está ligada à ação comum. A própria palavra já mostra isso, ação comum. Significa que nós estamos tornando comum aquilo que precisa acontecer. Uma pessoa pode falar bastante e ter dificuldade de se comunicar. Você já deve ter escutado alguém falar assim, já falei dez vezes e não funciona. Por quê? Porque só fala. Se comunicar é diferente. Quando você comunica, o outro compreende. Então resolve a situação. E a comunicação é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. Você já parou para pensar quantas pessoas que têm ideias incríveis no ambiente de trabalho não conseguem manifestar, não conseguem se fazer compreendido em relação à sua ideia e por causa disso acaba não crescendo na sua carreira? Quantos líderes não conseguem se fazer compreendidos pelos seus liderados? A pessoa fala, mas ela não consegue comunicar. Às vezes, pais que têm dificuldade de se comunicar com seus filhos, porque eles até falam bastante, mas não se comunicam, não torna comum, ou seja, não se faz compreendido. Comunicação está diretamente ligado a você compreender o outro e também se fazer compreendido. E é uma arte e uma ciência. É uma arte por quê? Porque a partir de observar bons comunicadores, foram encontrando os métodos, as técnicas, as ferramentas, as estratégias para que outras pessoas também pudessem desenvolver a mesma habilidade. E eu acho essa habilidade crucial, porque ela está diretamente ligada à realização profissional, a sucesso na carreira, a um incrível relacionamento, que seja no casamento, com os familiares, com os amigos. As nuances do que realmente acontece para uma pessoa ser uma ótima comunicadora, está ligada a questões comportamentais. Mas eu não sei se isso é algo que ativa a curiosidade das pessoas que estão seguindo aqui o canal. Portanto, estou colocando o tema aqui em questão. Se você quiser saber mais sobre comunicação, se esse for um tema do teu interesse, se você quer se aprofundar nesse tema, escreve aí no comentário sobre o que exatamente você gostaria de aprender mais sobre comunicação. Se é influenciar pessoas, se é fazer leituras corporais, se você quer aprender, deixar clara a sua mensagem, se você quer melhorar a sua dicção. Coloca aí, o que você gostaria de aprender em relação à comunicação? O que você acha que falta para você se comunicar melhor? Quais são as curiosidades que você tem sobre o tema? E aí, a partir da quantidade de comentários que tiver aqui, apenas para ter uma ideia, se atende à necessidade do público aqui do canal, eu me proponho, então, a aprofundar esse tema e gravar mais dicas, mais reflexões, mais conteúdos ligados à comunicação, à influência. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo tema e vamos ver qual o resultado que dá sobre o tema comunicação. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.